O Irmandade é uma série survival começada por mim, LG e Apu, e hoje inicia a temporada 3, não pra mim. Já estava tudo combinado pra começar a temporada 3, até que algo ruim aconteceu. Gente do céu, vai. Faltando uma hora pra começar as gravações da série nova, caiu a internet. Não tô acreditando nisso. Eu não consigo gravar esse vídeo aqui em casa agora, mas eu tenho uma carta na manga, vamos ver se dá certo. Eu tenho menos de uma hora pra fazer esse vídeo. O pessoal já tava começando a se reunir no servidor, até que o LG me manda um áudio. Ô, Danete, cadê você, cara? Tá todo mundo aqui no servidor esperando se pra gravar, mano, se começar a Irmandade, cara. Você não pode faltar, você é a cara nisso aqui, Danete, você é a cara nisso aqui. E eu ainda não tenho internet, o Discord não carrega, eu tô lascadinho, galera. A minha ideia é tentar ir pra casa do meu irmão e gravar o primeiro episódio de Irmandade lá. E o pior é que eu nem avisei pra ele que eu tô indo na casa dele. Ué, pra piorar, um barulho de trem, uma coxa não tem que estar passando. E sério, gente, eu juro pra vocês, o trem tava muito longe. Eu achava que ia dar tempo de passar no sinaleiro, só que isso aconteceu. Ah, velho, não acredito! Mano, é brincadeira. E sério, parecia que tinha alguma coisa que não queria que eu gravasse um Minecraft Irmandade. Só que a minha vontade era maior. Por causa desse trem, eu ia chegar atrasado no primeiro episódio do Minecraft Irmandade. Tria, 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 deixa eu gravar rápido. Dá licença, eu preciso gravar a Irmandade. Finalmente consegui chegar. Atrasado, mas não cheguei. Eu acabei subindo nessa árvore pra espionar todos os meus amigos. E eles estavam numa espécie de beacon que não era um beacon? Era um pico falso? Beleza, galera, consegui chegar a tempo. Na verdade, nem tão a tempo assim, né? Eles esqueceram de me chamar pra ficar em cima do beacon. Bom, e eu tava dando uma olhada, é um beacon falso aquilo? Oxi, qual que é o sentido disso? Eu acho que não tem ninguém morando nessa montanha. Eu quero morar bem debaixo dela por enquanto. Eu acho que é bem seguro aqui. Como eu cheguei atrasado, eu tenho uma missão. Eu vou tentar aparecer no vídeo de alguns participantes. Como se eu fosse um espírito, um zumbi, alguma entidade muito doida. Só que a minha meta é não deixar os meus amigos me verem. Eita, OLG! Eita, ela é mó longe, velho. O que ele tá fazendo, será? Cata um carvão? Eu percebi que tem bastante carvão nessa região. Antes de começar a assustar a galera, deixa eu aproveitar também e começar a coletar um com os carvões. Eu literalmente não tenho nada, galera. Não tenho comida. Na verdade, eu só tenho uma maçã. E eu nunca tinha reparado nisso, mas aquela ilha do Nether é como se fosse uma ilha voadora na água. Olha que doido. E cara, tem um bloco de ouro bem naquele portal. Gente, eu acho que eu vou lá roubar esse bloco de ouro. Eu vou lá roubar esse bloco de ouro, aproveitar que ninguém foi lá até agora. Gente, eu me esqueci que o bloco de ouro não quebra com picareta de pedra, velho. Eu acabei perdendo o bloco de ouro inteiro. Que droga. Eu nem falei pra vocês, mas todo mundo começou com uma habilidade. E por agora, eu não vou falar qual que é a minha habilidade. Como eu não vou mexer com a habilidade agora, eu tenho que esconder. Porque se alguém roubar esse livro, ele também rouba a minha habilidade. E seria muito ruim se eu perder a minha habilidade logo no começo da série. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enterrar esse baú como se fosse um tesouro. E agora só a gente sabe aonde que tá o livro com a minha habilidade. Eu tava coletando um pouco de recurso, até que eu abstei o Foca. Ele foi lá naquele portal que eu já tinha luteado. Então eu peguei um ovo no meu inventário e taquei lá pra assustar ele. Galera, eu joguei um ovo que tava aqui no meu inventário e eu acho que o Foca não me viu, velho. Eu vi que ele tava olhando pros lados e ele ficou muito desconfiado. Depois disso eu encontrei o House e ele tava de costas mexendo a cabeça. Então eu fiquei meio que perambulando bem atrás, velho. Será que eu consigo aparecer no vídeo dele? Opa, opa. Tô vendo o Foca. Mano, o que ele tá fazendo? O Foca vai trolar o House. Eita. Pera, ele não pode me ver. Calma, deixa eu ver se não tem ninguém. Cara, eu tive uma ideia, galera. Ele tá cavando pra baixo. Ele tá cavando pra baixo. Mano, eu vou ficar olhando pra ele. Será que ele olha pra cima e se assusta? Eu vou tacar um ovo. Eu vou tacar um ovo nele agora. Vamos lá. Taquei, taquei. Será que ele viu? Tá, tô dando uma olhada aqui. O Foca não tá me seguindo. Eu acho que eu consegui despistar ele. Galera, vocês escutaram? Parece que o Foca tá armando uma trepa pro House, velho. Nossa, mas já tá assim já o servidor. Tá, até agora quem me viu foi o Foca. Ele deve tá achando que algum zumbi ou algum bicho, espírito, sei lá, velho. Tomara que eu devo ter assustado ele. Depois disso, eu vi o LG indo pra longe. Então eu peguei um barquinho e comecei a seguir ele. Mano, o que que o LG tá fazendo aqui no meio do pântano? Tá, eu acho que até agora ele não me viu. Eu vou ficar bem escudidinho aqui. O que que será que ele tá fazendo, velho? Eu acho que ele veio catar cana. Certeza que é cana. Ele me viu? Meu Deus! Sobe, 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 sobe! Meu Deus, quase que ele me vê! Tem um gato preto ali! Ué, o LG tá atrás de um gato? Eu vou aproveitar que ele tá entretido com o gato e eu vou me embora daqui. Eu cheguei na Ilha Irmandade e tava quase escurecendo e eu nem percebi, mas o Amaze estava olhando pra mim. Meu Deus, velho, eu não posso deixar de me ver ele. Eu não posso! Tá, fica debaixo da árvore. Cadê, cadê? Ah, tá aqui! Ele não me viu, ele não me viu! E eu consegui escapar do Amaze sem ele me ver, só que já tava tarde demais e eu tinha que voltar pra minha casa. No dia seguinte eu liguei pro técnico e eles vieram e consertaram a minha internet. Graças a Deus! Galera, já estou no dia seguinte e consegui consertar o problema da minha internet e olha só, pra comemorar eu estou com uma skin diferente. Pum! Olha só, galera, substituí aquele sorrisão por uns dentão. Inclusive, galera, deixa eu ver onde que tá o meu baú com a minha habilidade, velho. Como eu tô no dia seguinte, já deu tempo da galera evoluir aqui e roubar as coisas. Tá, que eu me lembro, eu tenho escondido ele aqui. Vamos só conferir. Ah, tá aqui, beleza, galera. Tá preula, velho. Alguém construiu uma casa aqui já? Eita! Bom, vocês estão ligados que a gente tá numa ilha e dá pra fazer um portinho. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu gosto muito de construir porto no Minecraft. Então, não vamos perder essa oportunidade. Porém, galera, eu não quero desmatar as árvores aqui da ilha. Então, vamos pegar a árvore em outro lugar aqui do mapa. Cadê meu barquinho? Tá aqui já. Aproveitei pra coletar muita madeira e dar uma pequena minerada. Mano, minerei bastante, coletei bastante madeira, galera. E eu voltei com o inventário lotadinho, lotadinho. Inclusive, a gente já pode começar a expansão da nossa ilha. Mas antes, eu vou mimir. Tá, eu quero fazer um porto bem simples aí, só pra gente ter um pouquinho mais de espaço, né? Porque tá muito difícil a gente entrar na nossa casa. Inclusive, galera, não sei se vocês repararam. Nessas últimas séries aí do canal, eu parei de pedir like aqui, né? E nisso, eu percebi que a nossa média de like, ela caiu bastante. Então, se você gosta do canal da Letinho e não é inscrito, se inscreva e deixa o like aí, galera. Que isso aí é muito importante, ajuda bastante aqui no canal. Inclusive, eu quero voltar a postar os vídeos diários aqui pra vocês. Então, pra começar com chave de ouro, vamos tentar pegar aqui 15 mil likes no primeiro episódio. Se a gente bater 15 mil likes, vai sair um episódio fresquinho amanhã mesmo, galera. Prometo. Ó, tô fazendo mais ou menos o esqueleto do pier barra porto. Deixa eu fazer mais madeira aqui. Vai ficar bem bonito, galera. Vocês perceberam que eu tô fazendo com um bloco de distância da água, né? Esse aqui vai ficar bem bonito, porque dá pra transitar de barco debaixo do porto. Aí, galera, temos um mini portinho. Isso aqui vai ficar bem provisório por agora. É só pra gente ter um pouquinho mais de espaço, né? Eu tava pensando em fazer um farol gigante ou uma torre de observação. Sei lá, qual que fica melhor, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês preferem. Um farol ou uma torre de observação? Você vê que um farol é uma torre de observação, né? É verdade. Inclusive, eu fiz uma Shepdor. Deixa eu ver se vai ficar legal isso aqui, ó. Colocar uma Shepdor aleatória, assim. Será que fica legal isso aqui ou eu tô perdendo tempo? Hehehe, só ficou falta do barquinho, cara. Pior que ficou bonitinho, gente. Aí, galera, até que enfim achei aqui meus primeiros diamantes. E, ó, oito. Oito diamantes numa pancada só, véi. Boa. Galera, eu tô na camada 51 e eu acabei de achar mais diamante, véi. Que isso, eu já consigo fazer uma pequenininha de diamante. Na verdade, eu consigo fazer muita coisa aqui. Ai, mano, eu odeio minerar nessa camada, véi. As pedras é muito... Que isso? Eita, preula. Galera, isso aqui é uma caverninha de Skrulk. Tem mais pra lá? What? Cara, como assim, véi? Pera aí. É uma caverninha de Skrulk? Será que alguém já vê aqui? Ué, isso aqui não dropa, véi. Pera, nada que dropa, ué? Como que coleta esse negócio, gente? Será que é com tesoura? Parece ser com tesoura, né? Mano, isso que dá, véi. Ele lança essa atualização e eu não sei nada, tá ligado? Eu não vi nenhum vídeo, nenhum review. Agora eu tô aí perdidinho. Mas falar um negócio pra vocês, galera. Nem é muito bom ficar mexendo muito aqui não, véi. Porque existe uma profissão chamada guardião da cidade ancestral. Então, pra mim tá mexendo aqui, véi. Eu preciso de pelo menos alguma permissão, tá ligado? Pra coletar esses blocos. Ou eu posso roubar, tá ligado? Posso meter o louco e roubar. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, véi. Não trabalho mais nada. Talvez eu faça isso, véi. Mas eu não consigo coletar agora. Eu não sei como que faz. Ah, galera. Tá bom, ó. Consegui 15 diamante. Uma pequenininha boa. Deixa eu ver. Será que eu faço uma espada e um machado? Eu acho que eu vou fazer, véi. Beleza. Agora eu só preciso planejar como que eu vou fazer a minha base nesse pedacinho de terra. E quer saber de uma coisa, galera? Vou esconder meu diamante junto com meu livro de habilidade. Como eu falei, não dá pra confiar não, gente. Se o pessoal é capaz de roubar meu livro de habilidade, o que eles não iam fazer com meu diamante? Ai, meu Deus. Vou morrer. Morri. Morri. Então é melhor prevenir do que remediar. Bom, galera. Como eu falei pra vocês, a minha internet acabou. Fiquei bem chateado porque justo no primeiro episódio eu fico sem internet, cara. Então eu tentei dar o meu melhor pra gravar o primeiro episódio e não deixar faltar pra vocês. Eu tive que ir na casa do meu irmão. Então muito obrigado, Carlinhos. E galera, se a gente bater 15 mil likes ainda hoje, o próximo episódio vai sair amanhã.